Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 410 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana faremos previsões para 2024 previsões não né vamos dizer o que vai vai estar acontecendo no final de 2024 a gente tem um histórico aqui fantástico nesse podcast de acertar a taxa aí de 99% de tudo que a gente prevê a gente pede para que não confiram os anos passados mas é só para não perder tempo e tal é mas a gente vai fazer aqui as previsões para 2024 tratar logo desse primeiro fight night o que a gente acha que vai acontecendo no UFC 300 é o mais quente que está rolando no momento e para isso temos o time caseiro aqui começando com ele Lucas Carrano a cobra do deserto direto do Bahrein que estava reclamando aqui sobre a saúde pública no Bahrein Carrano como vai meu querido e explique porque que os hospitais brasileiros dão um show em relação ao Oriente Médio Fala Renato amigos do sexto round um tem o outro tem né basicamente é a questão do ter versus não ter na verdade até tem mas você tem que ser barrenita e como aqui tem acho que sei lá um milhão e meio de habitantes e pô 200 mil são barrenitas não é uma um grupo muito grande então eu estava fazendo realmente mas eu é um é essa situação aqui mas felizmente também eu tenho um grande amigo que trabalhou comigo no Brave que é é dirigente aí de um grande hospital aqui então eu negociei o passe com ele sempre hoje inclusive precisei você tem que ir no hospital vestido de shake com turbante com nome falso é isso? tu tem que ver o migué que eu meto eu já chego lá e eu falo assalamualaikum share e já dou pô funciona bem demais é mas é isso que a gente faz qualquer coisa né pra poder receber um uma receita aí de um medicamento um opióide pra poder ficar não quero desmonetizar o podcast cedo Renato dá sequência e temos ele aqui também ele que entrou de férias no início de novembro e voltou no último sábado ele que precisa de pelo menos quatro meses de descanso do guerreiro para não morrer de estafa o grande galã de Niterói está de volta André Azevedo como vai meu querido que saudade? maravilha pô saudade danada dos amigos meu querido amigo Renato Rasbula desprovido de altura mas um grande jornalista meu camarada sabe o apelido André que eu escutei esse fim de semana? eu sou um goleiro de bola rasteira boa melhor do que é goleiro de futebol de botão né Renato? galera que é nova não sabe o que é futebol de botão depois joga no Google lá pra vocês descobrirem né? e pô saudade também do meu amigo Queixo de Adamante o maravilhoso Zanguife do MMA nosso querido Brutus Lucas Carrano pô saudade de resenhar com vocês cara esse mês agora de hiato do UFC eu pude descansar bastante tava precisando galera agora falando sério com a audiência aqui cheguei num nível de estresse grande nunca aconteceu isso na minha vida então foi puxada a missão foi puxada esse ano de 23 aí com toda essa história de fight pass mudança chegada de filho novo então eu precisava dar esse break ainda inventei um canal de YouTube que poxa me deixou mais estressado ainda enfim tirei o pé é cara tirei o pé sumi da internet durante alguns bons dias né algumas semanas e pude renovar as energias e é muito bom estar de volta aqui ao podcast depois desse primeiro UFC do ano conversando com vocês eu espero de coração estar presente novamente aqui com uma certa frequência batendo esse papo com os amigos que é sempre é sempre muito bom muito prazeroso e sempre muito informativo né então não sei não sei Lucas Carrano eu confesso que ficou magoado com a sua saída repentina disse que tava se sentindo desprestigiado vocês vão ter que conversar aqui nos bastidores tirando a aliança aqui ó vocês tão vendo que hoje a gente tá fazendo um exercício aqui de gravar em vídeo né então tô tirando a aliança todo mundo acha que é a aliança de casamento minha carreira não é a minha aliança com o André Azevedo que está desfeita nesse momento se ele não voltar definitivamente pro nosso colo também conhecido como o colo do capeta o Carrano tá com saudade de me dar o anel dele esse anel que ele usa no dedo e essa aliança ele tem passado bastante vamos começar aqui pessoal com previsões previsões e porra Carrano nada de ficar em cima do muro nada de ficar ah pode ser ele mas pode ser o outro também aqui tem que ser assertivo tem que ser papo reto papo não faz curva e a gente quer saber aqui quem serão os campeões do UFC no final de 2024 mas antes disso uma previsão acho que até mais fácil da gente cravar aqui André Azevedo qual será a luta principal do UFC 300 no dia 13 de abril cara eu acho o seguinte eu acho que teremos três disputas de cinturão no UFC 300 tá a gente já tem Edwards e Belal a gente já tem Zhang ainda não oficialmente é nada é vamos tratar vamos jogar dominó aqui né nada nada tão oficial mas acredita-se que a gente vai ter essas duas lutas eu acho que pode pintar aí cara um Tom Espinal e Cyril Gani pelo cinturão do peso pesado cara eu acho que pode pintar mais do que Poatan e Espinal que eu acho que o Poatan fica pro Jamal ou pro Ankala Eve pro Pay Per View do Brasil cara eu acho que a gente pode caminhar por aí cara eu acho que o main event do UFC 300 vai ter Israel Adesanya contra o vencedor de Drix Duplessis e Sean Strickland que lutou nesse sábado ou o que eu acho mais provável Israel Adesanya e Alex Poatan quatro valendo o cinturão dos pesos meio pesados aí seria cinco né Poatan e quatro? cinco? cinco é verdade cinco três no MMA e cinco no... três três no MMA e cinco no total vou ser diferente acho que a luta principal do UFC 300 será Poatan versus Jamal Hill pelo cinturão até 93 quilos um pouco mais ortodoxo e aí eu tô me baseando em fundamentos aqui né o Adesanya falou que só volta a treinar no final de fevereiro ele que tá querendo tirar um ano sabático não teria nenhum campo completo pra lutar dia 13 de abril estou considerando que entre o UFC Rio e o UFC 300 o Dana White vai precisar do Poatan mais no UFC 300 só que aí vai ser problemático montar o UFC Rio depois mas assim e pode ser que ninguém esteja certo né inclusive acabo de ver no Twitter conhece o menino Zlatan Ibrahimovic ou Carrano? bom atacante? já ouvi falar dele já ouvi falar dele famoso parece né já fez uns gols aí acaba de postar foto com o Habib Nurmagomedov e legenda UFC 300 será? pô não isso aí aí seria de um nossa pô pelo amor de Deus Rabib Leon Edwards hein é cara eu vi um tweet desse aí tá fizeram uma montagem de Rabib Leon Edwards aí no perfil desses gringos eu falei ah cara o nego tá viajando nessa história aí fura a bolha hein aí fura a bolha hein é bicho pô aí sim hein bom vamos ver vamos ver vamos aguardar esses palpites aqui antes da gente entrar no UFC Carrano eu queria fazer algumas previsões pra PFL que eu acho que é o seguinte Carrano eu estou vendo o copo meio vazio e queria saber sua opinião não acho que o Francis Zengano luta na PFL em 2024 não acho que Jake Paul estreia no MMA em 2024 acho que os lutadores do Belator vão dominar a PFL e acho que não veremos Ciborgue e Kyla Harrison ou se tiver no final do ano com muitas dificuldades porque a Ciborgue falou que quer ser mãe o acordo da Kyla Harrison com a PFL chegou ao fim então teria que renovar eu não sei cara eu não estou tão otimista aí pro número 2 não Carrano olha Renato pensando em todas essas possibilidades eu acho que assim né sem precisar ser um um grande e ousado dá pra dizer que todas elas não vão acontecer facilmente desses 4 cenários aí não dá pra 100% deles seria porra o fim do mundo o cataclisma eu estou com a impressão de que o Francis Zengano também não vai lutar MMA esse ano que ele vai fazer essa luta de bola depois talvez vai arrumar mais alguma outra coisa esse boa Kyla Harrison também acho que não vai acontecer os lutadores do Bellator acho que os que vierem pro torneio tem uma chance grande de levarem a melhor a única coisa que eu acho que pode acabar acontecendo é o Jake Paul estrear lá no final do ano e aí eu te digo porquê eu estou achando que as ações dele abaixando pode ser que a pressão pra ele fazer alguma coisa diferente que gere cliques e enfim todo esse tipo de coisa seja alta e por isso eu acredito que talvez possa ser que essa série aí de pay per view super cards não sei como é que eles estão chamando esse tipo de evento da PFL saia com o Jake Paul mas também acho que vai ser um ano difícil esse 2023 terminou numa nota muito alta e tal e chegar às vezes é mais fácil do que ficar o Bom Bueno não era que falava isso chegar é fácil passar é difícil chegar ali vai ser adquiriu o Bellator comprou ali a precha de banana 100 milhões de dólares ao invés dos 400 que estava sendo pedido expandiu abriu outra rodada de investimento recebeu grana de fundo soberano da Arábia Saudita mas agora vai ter que remar e vai ter que conseguir número de audiência vai ter que vender ingresso vai ter que fazer muita coisa que de fato tendem a fazer 2024 ser uma complicada é a expectativa está lá em cima mas assim e não chegaram a investir pouco dinheiro não vamos ver agora eles tem muita habilidade para levantar recurso vamos ver a habilidade de fazer bons cards de MMA para pelo menos incomodar o UFC o André já confessou aqui em off que está tremendo na base que está tremendo que a PFL vai superar o UFC em 2024 né André ou não melhor evitar né não vamos entrar nesse assunto não beleza vamos lá vamos entrar aqui no UFC começando meus queridos pela divisão mais leve masculina né o peso mosca a gente tem o Alexandre Pantoja com o cinturão certo teríamos Brandon Moreno e a Mira Albaz pelo tarot shot Albaz está fora vai ser o Brandon Roival aí porra eu já falei aqui no canal né não dá não dá para o Moreno e o Brandon Roival ser o Tyro Eliminator ou para o Pantoja pegar um quatro vezes o outro três vezes pelo amor de Deus a alternativa seria Manel Cap contra o Matheus Nicolau caiu Manel Cap bateu o peso por um quilo e meio e também já perdeu para o Pantoja então assim meu amigo está um mato sem cachorro do cacete e sendo bem sincero com vocês para mim a única possibilidade do Pantoja ter um arranca-rabo aí e ter o cinturão ameaçado é caso o Mohamed Mochaev subir de produção e no final do ano desafiar o brasileiro então eu já bato aqui a caceta na mesa e digo campeão no final de 2004 segue sendo Pantoja não sei se você escolhe 2004 nem tinha essa categoria vamos começar pelo começo aqui Renato você está igual esses dias para trás eu cheguei eu ouvi um negócio assim todo ano a gente escuta isso mas vai ficando só você vê que eu comecei dando minha opinião antes de vocês porque também não tem outra então eu já tiro o meu da reta parecendo um gênio e aí eu deixo vocês para repetirem o que eu falei é uma estratégia muito antiga de pessoas sem caráter né Carrano parecer que é um gênio mas eu ia dizer o seguinte esses dias eu fui ouvir que a distância desse ano 2024 para 1990 também conhecido como o ano que eu nasci é a mesma de 1990 para 1956 Renato até hoje quando as pessoas falam a década de 80 eu acho que foi há 10 anos atrás por isso que esse podcast é o mais ouvido do Brasil porque o Cascarano bota essas pílulas de sabedoria e muda tudo o cara sem filho o cara sem filho tem tempo de estudar outras coisas de assistir podcasts diversos a gente não tem esse privilégio ele assiste todo dia inteligência limitada pode pá flow o dia inteiro metaforando só aí acho que aí acabou o meu dia porque é 83 horas cada um isso aí vocês estão falando pílula de inteira pílula de desespero é saber que a gente está caminhando lentamente em direção ao fim inevitável mas enfim voltando para a categoria está com muito tempo Alexandre Alexandre Pantoja por que eu fiz esse preâmbulo todo eu não tenho o que falar você já deu o mapa da mina é Alexandre Pantoja eu não acho o Mocahé vai lutar contra um adversário que acho que não vai empurrar ele tanto na Arábia Saudita não sei se vai dar tempo também acho que ele poderia ser alguém que ameaçasse talvez o Amir Albazio mas o Amir Albazio você já enfrentou alguém que te empurrasse muito na Arábia Saudita Carran? até porque lá é Haran não é Haran não pode lá não pode lá é ele então Pantoja lá é ele André por favor um preâmbulo que termine com Pantoja campeão tudo bem então eu vou elaborar um pouquinho mais e vou terminar com Pantoja mas eu vou elaborar um pouquinho mais do que os senhores o Albazio teve uma lesão grave no pescoço foi descobrir que teve um descolamento ali na coluna do disco então vai ter que passar por cirurgia eu acredito que ele volte para o fim do ano de repente naquele card lá de Abu Dhabi e pegue o vencedor de Moreno e Roy e vou para aí sim fazer uma semifinal e aí eu acho que o seguinte gente vai depender muito a vida do Pantoja vai depender muito do dia 2 de março porque o Mokaev pega o Alex Pérez como vocês falaram na Arábia e se o Mokaev vencer ele vencer bem pegar o microfone e pedir o Pantoja no Rio de Janeiro eu não duvido que alavanquem o moleque e coloquem ele contra o Alexandre o Mokaev luta quando? dia 2 de março contra o Pérez então você tem lá para abril para maio aliás você tem dois meses se ele ficar no peso o cara é novo ele consegue sabe e assim e é um nome forte ele pegar o microfone e pedir dada toda essa situação que vocês já falaram da categoria tá bom então eu acho que o mundo ideal na minha opinião Pantoja enfrenta o Mokaev no Rio eu acho que o Mokaev um dia vai ser campeão dessa categoria mas não vai ser agora pode ser que seja até ano que vem é um moleque que tem tudo para ser mas ainda tem brechas no jogo é um cara que dá oportunidade para os adversários o finalizarem e se ele pegar um Pantoja afiado deixar pegar as costas dele vai rodar aquele pescoço então eu acho que o Pantoja e segundo semestre enfrenta o vencedor de Matheus Nicolau e Manel Cap também no próximo evento no Rio de Janeiro eu acho que a solução o desfecho perfeito do ano do Pantoja duas lutas no Brasil defendendo o título no Brasil no final de 2024 ainda mantendo o cinturão da categoria peso mosca só botando um parêntese aqui vocês jogavam Pro Evolution Soccer lembram? o PES vocês lembram que vocês iam jogar pegava lá sei lá Barcelona aí na época tinha o Ronaldinho Gaúcho tinha o Messi só que aí na hora de você jogar tava com aquela setinha transparente pra baixo tava ruim machucado a gente trata aqui a gente faz essas previsões contando que todos os atletas estejam com a setinha vermelha pra cima todo mundo ali no 100% da forma claramente você é uma pessoa cuja setinha fica apontada pro céu no Jardim Popular isso aí pro Shell como diria o Luxemburgo é pro fechou então nesse meio do caminho a gente pode haver alguma intercorrência de lesão e ter algumas mudanças mas como aconteceu com a Albase seria o Albase o próximo da fila mas eu acredito que o caminho possa pode acontecer dessa forma mas no fim das contas Pantoja campeão 2024 Vamos lá Shannon O'Malley o Açúcar que é o campeão dos galos vai enfrentar o Marlon Vera agora no UFC 299 é favoritíssimo pra essa luta e tem aí na espreita o Merab do Vale Chivilha contra Henry Serrudo dá pra fazer nos próximos meses essa luta e depois talvez o que pode rolar aqui eu tô vendo a categoria não sei se surge nada muito diferente o Sterling subiu tem o Corey Sanhagen aqui com uma vitória tal de repente o Marlon Magomedov pula mas eu tô achando que o Shannon O'Malley vai se manter com o cinturão até porque não podemos esquecer que vamos dizer que ele trucide o Marlon Vera e de repente vença a próxima ele tem potencial comercial pra de repente desafiar o campeão de cima eu acho que o O'Malley vai continuar com esse cinturão vocês acham que eu tô maluco? Eu tenho uma colocação polêmica aqui pra fazer vai você Carrano que eu fecho aqui vai já perde pro Vera? a minha colocação é mais polêmica que o Renato quer é a manutenção do status quo mas eu acho que depois de muito resistir de não querer de todas as formas ter auto-sabotagem de ter sabotagem do evento de ter tudo eu acho que esse ano não vai ter jeito o cinturão vai embora pra casa com o Merabe de Vale de Chiqui Boa posso arrematar? campeão final de 2024 campeão peso galo Umar Nurmagomedov e me defendo e me defendo eu acho eu acho assim tecnicamente faz todo sentido o lance é que eu vou repetir o que o Ali Abdelassi disse pra ESPN essa semana passada é impossível achar uma luta pra esse puto calma ninguém quer lutar com ele tem luta tem luta vamos lá vamos do início fevereiro agora 298 Merabe Serrudo Merabe vence previsões de pai André março Sean O'Malley contra Marlon Vera 2 UFC 299 Sean O'Malley vence e pega o campeão do peso pena a gente vai chegar lá daqui a pouco e aí você tem Merabe vencida já já ali com vaga pra disputar o título e aí você tem Cody Senhega e o Marlon Magomedov que era uma luta que aconteceria em agosto foi cancelada o Corey é o quarto do ranking gente então se o Mar vence o Corey em grande estilo ele enfrenta o Merabe de Vale Chiville pelo cinturão vago dos galos certo? lá em Abu Dhabi logo o Marlon Magomedov campeão mas é interino mas aí é campeão e tá com cem milhão ok então o O'Malley vai subir e vai ter um interino é isso essa é a minha previsão faz sentido até porque de novo o UFC tá numa entre safra você tem um jovem com esse potencial e alçar vai depender do que vai acontecer entre Volcanojk e Topura também se o Volcanojk vence o Topura eu acho que é mais provável porque o Topura tem o Holloway vamos chegar agora nessa né que é o peso pena exatamente eu acho que o resultado de Volcanojk e Topura vai definir o destino do O'Malley do Shano O'Malley e agora no peso pena tem isso né o Volcanojk eu gostei muito desse dado porque ele é muito interessante ele exemplifica você tem dado em casa você tem dado? só fora ele é muito interessante porque ele exemplifica esse lance da idade nunca nunca em toda a história do UFC em mais de 30 anos de evento um homem com mais de 35 anos venceu uma luta por título de 57 a 70 quilos nunca se Volcanojk bater ele a Topura será o primeiro ele quebra a escrita agora vamos considerar que Volcanojk veio de uma concussão cerebral com um chute na cabeça e tá voltando rápido pra pegar um jovem explosivo strike com poder de nocaute né nas condições normais de temperatura e pressão se você fala assim ah não esse é o melhor Volcanojk de sempre o meu dinheiro ainda estaria no Volcanojk mas é impossível ignorar tanto esse dado quanto a situação do cara que acabou de receber uma concussão cerebral eu acho que é o seguinte se o Topura venceu o Volcanojk talvez a gente tenha revanche imediata pelo corpo de trabalho do australiano mas a gente vai ter o Holloway ali também a espreita que é sempre talvez o melhor número 2 da história do MMA então eu acho que o Topura fica muito preso e mataria a subida do chão na malha agora se o Volcanojk vence o garoto de novo a categoria está absolutamente limpa não dá pra fazer a décima luta com o Holloway e aí o Sean O'Malley teria uma boa chance de subir é isso? é mas eu tô eu ia começar a polemizar aqui que eu acho que o final desse ano né 2024 a gente vai ter o primeiro ex-Brave campeão do UFC ele tá com pinta de campeão será que ele vai ser o primeiro ou o Hamza Kimaevi chega antes? pois é durante muito tempo pareceu que o Hamza Kimaevi seria né mas acho que o e tem o tem muita gente ali beirando mas eu tô achando que o Topuria vai cometer o crime mas vem cá vocês tem que considerar o seguinte vamos botar uma média que o lutador o campeão faz duas lutas no ano ele vence o Volcanojk você já tá projetando a próxima luta do Topuria contra quem e ele vence essa próxima luta? contra o Volcanojk mesmo se ele vence o Volcanojk eu acho que não vai acontecer esse ano é se o Volcanojk for nocauteado de novo aí talvez a revanche imediata segure e faça o Holloway mas eu acho que a próxima rodada do Topuria não seria o Sean O'Malley só isso entendi bom a minha opinião é um pouco diferente da de vocês eu acho que 2024 termina com o Ilia Topuria campeão do mundo e gigante tipo novo Conor McGregor faz uma guerra com o Volcanojk mata o Volcanojk choca o mundo decreta o fim de uma era ali do Volcanojk pelo menos nesse início pede o Sean O'Malley bate o Sean O'Malley certo e termina 2024 gigantesco talvez aí no UFC 304 lá pra setembro ou na T-Mobile ou no Madison Square Garden faz uma luta gigantesca vai ter um evento na esfera em setembro exatamente então cara é uma previsão ousada sim porque ele tem que bater um dos melhores da história que é o Alexander Volcanojk mas a fase não é boa o Ilia tá subindo enquanto o Volcanojk tá numa descendente tem tudo pra vencer e aí eu acho que o Holloway podem alimentá-lo com de repente sei lá com o Alderman Sturney se bater o Kelvin Keirer tem luta pra fazer pro Holloway aí já foi campeão já lutou várias vezes com o Alexander Volcanojk por exemplo seria uma luta nova contra o Topuri seria mas eu acho que vão aproveitar cara o UFC tá carente de nomes gigantescos então eu não duvidaria que e o Sean O'Malley já falou que se bater quando bater o Vera ele vai subir pra bater no Topuri se o Topuri for o campeão então o Sean já tem esse desejo cara eu acho que é uma produção de super estrelas aí e nesse confronto eu sou mais o Topuri é e o Topuri tem uma rivalidade com o Perry Pimblet né quando o Perry Pimblet for campeão dos leves de repente ele já sobe direto mas aí vai tá eu e Papai Noel aqui em casa sentado assistindo esse evento olha só falando em peso leve teremos aí a primeira primeira previsão dolorosa hein Carrano quem será o campeão dos leves no final de 2024 deixa eu depois dizer a gente pra você ver como é que você funciona eu ia levar essa pro time essa eu vou ser o último a falar é essa ele passou é a filha da puta essa ele passou pros amigos filho da puta do caralho mas enfim esse rasbulho é um pilantra rapaz não vale o chão que ele pisa não vale enfim mas eu não vou ficar mas é porque eu já ia me oferecer pesado demais não eu ia eu ia me oferecer eu falei pô cara vou ser um cara maneiro né vou me oferecer aqui ele já tomou a frente e já empurrou a bronca já cara é o seguinte vai ter uma luta valendo cinturão nessa categoria só vai ser em Abu Dhabi e eu acho que o Islama Racheva é terminal só vai ter uma defesa cinturão dos leves esse ano só uma defesa cinturão dos leves esse ano o Islama Racheva vai lutar uma vez e ele vai defender o cinturão eu não sei eu tô sinceramente cara eu tô em dúvida se a luta com o Saru que vai acontecer pode ser que muda alguma coisa enfim mas enfim mesmo se acontecer informações privilegiadas do Oriente Médio não não é só aí eu só tô falando quem fala demais dá bom dia cavalo esse arrombado quando ele fala assim é porque tem alguma André puta merda não eu só tenho o dom da clarividência gente eu não tenho informação privilegiada não mas o Islama Racheva eu acho que vai acabar o ano como campeão mas assim vou falar o seguinte eu não estou dizendo mas aí é sacanagem o cara só vai lutar em outubro? Renato isso só reforça o que eu disse o Islama Racheva não é o Habib no Magomedov não vai ser e é um tédio como campeão e vai ser esse ano vai ser mais um ano de tédio de saco cheio não é junho não vai lutar em porra nenhuma vai lutar em Abu Dhabi de novo só olha eu vou ser um pouquinho mais otimista eu acho que ele luta em junho contra o Justin Gates e acho que ele vai pegar em outubro em Abu Dhabi ah vamos lutar em Nova York em novembro valeu em Abu Dhabi ele vai lutar em outubro contra o Charles ou o Tsaruki mas aí se não acontecer Charles e Tsaruki aí eu não sei ele vai tentar o duplo campeonato sei lá mas aí não é cinturão dos leves então eu vou na bola de segurança eu acho que o Mahashev pelo menos vencendo o Gates ele mantém o cinturão ó vocês estão em cima do muro pra cacete tu ficou em cima do muro pra caramba também né Renato você como assim não vai ter Charles e Tsaruki o Carrano deu o furo aí bom eu vou lidar com mas vamos lá vamos lá tendo o Charles vamos lá quem der Charles e Tsaruki tendo isso puta merda não tô com boa impressão não cara e ainda que o Charles vença ele vai ser zebra de novo contra o Mahashev em Abu Dhabi é inegável e se fosse o Tsaruki em Mahashev eu também acho que o Mahashev é favorito em Abu Dhabi então eu iria com o Mahashev de cinturão eu tenho opinião diferente de vocês vou pegar a bola vou mandar um home run agora vou mandar a bolinha lá na torcida lá na arquibancada mandei lá na arquibancada Charles do Bronx campeão 2024 eu sou brasileiro olha só o vírus dos piranga mais de praça muito amor pachequinho não, olha só gente toda vez aí é a história de filme né vence o Tsaruki no 300 vai pra Abu Dhabi vence o Mahashev é aposenta logo pô, mas peraí gente a gente tá falando do Charles cara vocês lembram que a gente falava brincando lá atrás que ele ah pô só falta o Charles um dia ser campeão venceu o Habib gente o cara faz história o tempo inteiro muitas vezes na grande maioria das vezes ele é zebra contra o Dariush o cara foi zebra foi lá e porra matou o cara sabe eu acho que a gente não pode duvidar do potencial do Charles não pode tirar aquela luta contra o Mahashev como exemplo a gente não pode esquecer da fortaleza que é esse cara tá certo e aqui eu não tô falando porque é brasileiro nada disso gente tô falando do lutador fechou o cage eu tô falando ali dentro só ponto eu creio só um parêntese eu também não duvido ninguém aqui duvido do potencial do Charles e tal o que começa a me pegar o André é idade barra quilometragem a gente tipo assim o Charles ele cai e levanta cai e levanta cai e levanta uma hora esse ciclo interrompe né é sim com certeza a gente muita gente achou que esse ciclo havia sido interrompido contra o Mahashev ele foi lá e venceu o Dariush daquele jeito no retorno então assim não duvido do Charles de forma alguma eu acho que o Islã vence o Goethe se lutarem em junho vence o Goethe em junho defende o cinturão em Abu Dhabi contra o Charles que eu acho que passa pelo Armand Sarokiano no UFC 300 e o Charles vence o Mahashev em Abu Dhabi e fatura o cinturão novamente para o Brasil para ele termina 24 contra o campeão agora faço aqui um registro ou melhor faço aqui um registro como a galera gosta de falar Poirier Benoit Sandeni UFC 299 fiquem de olho no Benoit eu acho que o Benoit vai ser campeão dessa divisão se não for 2025 vai ser em 2026 em algum momento esse cara vai ser campeão é diferenciado o Benoit Sandeni e batendo o Poirier eu acho que ele vai ficar gigantesco e vai se embolar ali na fila para essa disputa de cinturão no futuro próximo então olho no Benoit Sandeni e Charles Dubron que se campeão 2024 cinturão volta para o Brasil chama fio olha só na divisão até 77 quilos a gente tem Leon Edwards começando o ano como campeão tudo indica que a primeira defesa de cinturão é contra o Belal Mohamed dia 13 de abril no UFC 300 quem que a gente poderia ter depois Slamar Hachev tentando fazer o duplo campeonato é uma possibilidade a gente pode ter Shavkat Hakmonov também uma ótima oportunidade para a sequência quem mais poderia desafiar aí eu acho que são esses dois nomes ou uma coisa fora da curva tipo sei lá Megrego Habib alguma coisa assim que a gente não é uma grande possibilidade mas quem termina o cinturão com o cinturão até 77 quilos no final de 2024 meus amigos Shavkat Hakmonov campeão dos 77 quilos ao final de 2024 Edwards e Belal se enfrentam agora no 300 Edwards vence Shavkat pegou o Thompson venceu final do ano passado 23 eu acho que o Shavkat faz mais uma luta antes eu estou botando aqui que todos vão fazer duas lutas nesse ano de 24 eu acho que o Shavkat pega o vencedor de Gilbert Durinho ou o Jack Della Madalena que acontece agora também no 299 e o Shavkat vence ou o Gilbert ou o Madalena acho que o Gilbert é favorito pra mim nessa luta contra o Madalena mas eu acho que o Shavkat consegue essa vitória chega lá último UFC do ano contra o Leon Edwards e comete o crime rouba o cinturão do jamaicano Barra Inglês eu vou ou não? não, eu vou de Shavkat também de novo o problema do Shavkat é o mesmo do Marno Magomedov eu acho que o difícil é achar alguém que tope ele pra ele fazer a luta que ele precisa pra chegar lá só que eu acho que o UFC assim chega num ponto que o Baldin torna o cara fica tão cansado de ouvir não que ele fala então você vai direto tiroshot direto eu não acho nem impossível isso acontecer eu acho que ele tendo a oportunidade ele chega vocês não acham que essa história por exemplo o vencedor de Gilbert e de la Madalena são lutas inéditas o Shavkat no tiroshot se você olhar pra cima ali não tem mais ninguém cara é uma luta que faz sentido e outra coisa que eu percebi Carrano e Renato principalmente Carrano que é um cara que tá lá no Brave que casa as lutas eu já percebi um padrão no casamento de lutas do UFC eu percebo que alguns atletas das categorias são casados em lutas próximas se não no mesmo card algumas semanas pra frente ou pra trás que aí você consegue ter o timing o timing favoreça a esse casamento de futuro faz sentido Carrano? claro sim sim geralmente é duas rodadas que você planeja o difícil é que você bota um cara que vai lutar e eu acho que o Shavkat o meu palpite é o Shavkat do Chacomanova também eu acho que ele essa categoria acho que tem uns dois anos que eu tava falando que ia ser o Hamzat e ele nem nessa categoria mais tá eu acho que vai ser o Shavkat do Chacomanova ele vai com uma luta ou sem nenhuma luta ele vai acabar passando e vai passar o trator bom a gente cai o casaco campeão do UFC é verdade a gente cai aqui no peso médio que já tem disputa pelo cinturão sábado que vem Sean Strickland versus Dricos Duplessis e a gente tem um casamento muito curioso porque o Strickland vem da melhor atuação da carreira dele a maior vitória e nas duas rodadas anteriores impressionou bastante contra duas caras duros que é o Nasurdini Mavov e o menino lá o Abu só que o pessoal o Daniel Cormier disse isso a equipe do Dricos Duplessis achando que vai ser fácil não tá nem achando que ele vai ganhar tá achando que eles não estão no mesmo patamar como atletas que o Dricos Duplessis é muito além do Sean Strickland a questão é o Strickland é maratonista se ele pressionar pressionar o Duplessis por 20, 25 minutos o sul-africano bota os bofs pra fora como a gente já viu algumas vezes então essa é uma luta interessante a gente já vai ver existe a possibilidade como o Carrano citou do vencedor dessa luta ser alçado ao UFC 300 contra alguém pode ser provavelmente que seria contra o Adesanya mas é um cinturão que por estar sendo disputado em janeiro deve rodar pelo menos mais umas duas rodadas em 2024 quem termina com esse cinturão até o final do ano tem a possibilidade de ser um desses dois tem a possibilidade de ser o Skyo Adesanya tem a possibilidade de ser Hansa Kimaev pela popularidade talvez receba um tirelshot direto e também não é impossível o Leon Edwards sonhar de tentar é mais difícil mas é uma coisa que ele já disse que quer fazer fora isso não sei se por exemplo será que se o Borrachinha nocauteia o Ita que ele em fevereiro daria tempo pra ele pegar o último tirelshot do ano pode ser o que vocês acham cara eu vou fazer uma previsão aqui eu vou deixar uma coisa uma segunda opinião que é só a bola de segurança pro caso do Ita eu acho no meu palpite o mais conservador se você me desse um dinheiro eu apostaria no Ceará de Assange que eu acho que o Driggs do Plessis vai ganhar do Sean Strickland e vai perder pro Ceará de Assange porém se o Ramza Timayev lutar que o problema é esse ele tem que lutar e o problema dele não é só a questão de saúde que ele tá cuspindo sangue só deixando parênteses borrachinha pra ser campeão também precisa lutar exatamente tem esse problema grave e o Edirio Ramos é o seguinte não é só a questão dele tá pouco a saúde nas pícaras e tudo ele tinha uma questão até um pouco ele até mudou pra UAE agora eu não sei se ele conseguiu o passaporte lá mas ele tava com problema mas não podia lutar nos Estados Unidos eles estavam sempre marcando as lutas dele pros Emirados por causa disso porque ele não tava e aí assim ele tá como residente residente não é não tem passaporte ele não tinha passaporte fleca ele saiu das flecas por causa disso e aí ele tá com essa questão o passaporte do Hansard no momento é o passaporte menos aceito do planeta é acho que só talvez só Paquistão Coreia do Norte seja pior nessa altura do campeonato mas o basicamente é o que ele tá com essa dificuldade então eu tô colocando todos esses pontos porque se tiver contas se você lutar eu acho que vai ser o Hansard eu acho que eles vão dar o cinturão e ele vai ganhar de quem for mesmo com dificuldade porque a gente já viu que também o buraco é bem mais embaixo mas eu acho que ele não vai então eu vou eu acho que ele não vai eu acho que tem a chance grande dele não ir então eu vou apostar aqui em Sardesane cara eu pirei nesse peso médio vocês vão me chamar de louco de Miller campeão peso médio todas as nossas nossas escolhas aqui com mais alternâncias é essa eu pirei geral bicho olha só campeão peso médio final de 2024 Brandon All-In Allen e eu vou explicar o meu raciocínio malu a gente tem Strickland é tá longe mas olha só Strickland e Duplessis agora no 297 Strickland vence e pega o Chimaeve no UFC 300 tá Chimaeve não entra nos Estados Unidos André ah é até ele resolveu o bagulho tá até ele deixar de ser amigo do braço direito do Putin tá não tudo bem não tem problema não e o Strickland pega o vencedor aí de de borrachinha e o Itaker pode botar o Allen vai pegar o Vettori que é o quinto colocado do ranking a gente não pode esquecer disso eu acho que o Allen passa pelo Vettori tá eu tinha posto numa outra rodada porque o Strickland é um cara que luta muito né então eu acho que o Strickland luta agora em janeiro se vencer luta no 300 e vencendo luta ainda no fim do ano eu projetei ele pegando o Allen no fim do ano e o Allen pegando o borrachinha no meio do caminho fazendo mais uma luta com nesse né o negócio que o borrachinha porra não luta não vai lutar duas vezes assim né cara seguidas né mas tá legal o seu exercício de criatividade é minha criatividade então vou concluir o meu exercício olha só o meu exercício de criatividade foi o seguinte vamos dizer que o Team Ave consiga lutar nos Estados Unidos seria Strickland e Timaeve no 300 aí você tem Allen e borrachinha numa outra rodada no meio do ano e no final do ano Strickland e Allen e eu acho que o Allen venceria o Strickland nessa situação logo você poderia fazer a luta dos derrotados ali Timaeve e borrachinha que tem história e o Adesanya no retorno pegaria o duplessis que vai lutar agora em janeiro então o Adesanya vai voltar mais pra frente vem de derrota bota contra um cara que vem de derrota tem uma certa animosidade então você teria um casamento de lutas muito interessantes nesse meio do caminho mesmo com gente que viesse de derrota e aí essa é a minha fábula pra colocar Brandon Allen campeão depois dessa série da Netflix posso ser até mais ousado pra mim termina o ano campeão Charabutin Magomedov o Pirata Caolho cai um avião com 7 pesos médios depois tem um acidente né bom cara sabe o que eu faria eu não sei se isso é provável até por causa do do lance do visto do Hansard mas se eu sou o Dana White pô vamos fazer uma luta grande vamos explodir faz direto Israel Adesanya e Hansard direto mas no 300 não dá tempo para Adesanya não qualquer um qualquer evento é PP302 303 304 Austrália em qualquer lugar que o Hansard possa entrar faz de cara a luta principal o vencedor disputa o cinturão dá 3 milhões na mão de cada um e faz possivelmente o próximo desafiante ao cinturão vai ser o vencedor de Borrachinha e o Itaker possivelmente porque são confrontos inéditos ou Strickland ou Duplessis vocês concordam? eu acho que comercialmente o Adesanya e o Hansard passariam na frente de alguma forma ou um ou outro eu acho que o Adesanya vai passar assim eu estou viajando mas o que eu acho que vai acontecer é que o Adesanya vai pegar o Duplessis ou o Strickland e depois o Hansard que o Maia vai pegar um ou outro vindo de derrota Renato vindo de derrota o Adesanya é você acha? é mas ele tem bala na agulha ele é popular suficiente para isso mas aí você tendo um Itaker ou um Borrachinha vindo de vitória ali perseguindo o cinturão cara no timing pertinho de Strickland e Duplessis pouca semana de diferença o Itaker vindo de 1-1 o Itaker estaria 1-1 e o Borrachinha também estaria 1-1 com uma vitória em 3 anos eu não acho que passaria o Adesanya ou o Hansard e o Maia qualquer um desses dois eu acho que vai assim para mim a dúvida é quem vai ser o campeão no final desse ano? o vencedor de Strickland Duplessis Adesanya ou o Hansard e o Maia e aí encaixa quem vai encaixar com quem? se eu estiver imaginando que o Adesanya vai pegar o Strickland ou o Duplessis se o Adesanya estiver bem eu acho que ele vence só que eu não acho que o Adesanya para a queda do Hansard e o Maia se o Hansard e o Maia pegar o Strickland eu acho que eu até aposto no Strickland ou até o Duplessis mas o problema é se ele bater com o Adesanya entendeu? esse para mim é um mistério e aí quem termina com o cinturão? Brandon Allen Carrano? eu falei eu vou falar no Adesanya porque eu não acho que o Hansard vai lutar mas eu apostaria no Hansard vou falar e o Adesanya também já está com uma certa vai fazer uma certa idade depois de 100 lutas profissionais vou falar Hansard e o Maia pronto o Strickland gente isso é um fato desde sei lá 2018 ou 2017 o cara luta 3 vezes por ano e ele vai lutar em janeiro então esperem o Strickland janeiro meio do ano e fim do ano ele vai lutar 3 vezes contando que ele se ele mantiver o cinturão quanto mais você for aumentando a quantidade de lutas em alguma dessas na primeira ou na segunda bom legal né cara está tudo embolado essa categoria boa agora que vem ela quem terminará 2024 com o cinturão dos meio pesados começando por André depois Lucas Carrano e depois a gente vai para o peso pesado cara olha só agora que vamos chamar de Pacheco mesmo mas eu acho que o Potan sabe por que? você é um filho da é sério cara depois do que o Ancalev falou que vai ficar em pé contra ele e esses caras em geral não falam para jogar você acreditou também? eu acredito cara eu acredito cara porque esses caras tem uma coisa que é o orgulho deles é muito forte então quando o cara chega e fala isso para o mundo o Pouca Rando está mais habituado a esse tipo de cultura mais do oriente para o cara chegar e falar isso para o mundo e sendo que ele fez isso contra o Johnny ele poderia ter posto para baixo tanto que na primeira luta ele foi para botar para baixo na segunda ele falou vou bater esse cara em pé foi bater em pé falou no final da entrevista falou depois em coletiva então eu acho que única e exclusivamente por essa frase do Ancalayev de falar que vai fazer em pé com o Potan eu acho que ele vai perder essa luta vai ser nocauteado pelo Potan seja ele ou seja o Jamal eu acho que o Potan luta duas vezes esse ano e eu acho que ele bate no Jamal em maio e no Ancalayev depois ou vice-versa eu acho que o casamento mais perigoso para o Alex Potan depois dessa frase do Ancalayev é o Rakit mas eu acho que o Rakit não chega a enfrentar o Potan esse ano não tem que ver como ele vai voltar de lesão também ele que pega o Gili agora no UFC 300 porque é um cara grande é um cara que bate doído e é um cara que se garante no chão então a gente pode ter o Potan e o Rakit no ano que vem aí sim o caldo pode ser até mais grosso para o lado do Potan caso o Ancalayev resolva trocar tá bom? se o Ancalayev é pragmático para derrubar aí fica mais difícil para o Alex mas dito isso Alex Potan Pereira campeão é final de 2024 mas coloca um asterisco ali para a gente ficar de olho no Rakit Carrano eu vou na bola de segurança no óbvio que é o chato ganhar e fazer a chatice dele que é o Magomedian Calaev mas eu vou só fazer um adendo aqui que eu vou ignorar o meu próprio palpite aqui porque meu abraço da cobrinha envolve essa entrevista do Magomedian Calaev então eu vou e ainda vou aproveitar e vou citar o Sean Strickland também então eu vou deixar aqui esse registro que o abraço da cobrinha ele tem esse tom jocoso então não vai ser sério mas aqui na seriedade eu gostaria muito te ser sincero com o cinturão que eu mais ficaria bolado de perder seria o do Poatan porque eu tenho uma esperança até juvenil de que em algum momento o Poatan possa ele talvez seja a única pessoa que está a condição de tentar o feito de ganhar o cinturão em três categorias mais até do que o Magregor com chances reais o Magregor até poderia ter tentado em outros momentos mas hoje em dia além de não lutar a perna está ruim ele está todo o buraco está ficando só mais embaixo tem a questão da rinite alérgica e aí a gente está sofrendo de rinite está sofrendo um fungo é um fungo desgraçado e está ficando mais difícil mas com isso tudo dito vai Magomedian Calaev eu assim imaginando que o Marra o Rio vai seguir seu curso eu acho que o Poatan vai pegar o Jamal Rio no UFC 300 ou no Rio de Janeiro eu acho que ele vence eu acho que é um casamento favorável eu não concordo com o André que o Rakit é um casamento pior que o Ancalaev eu acho que o Ancalaev é um casamento pior se eu quiser me apegar alguma esperança ao fato que o Ancalaev não é um wrestler pragmático nunca foi no UFC se você pegar o Marreta ele lutou com o Marreta 25 minutos ele derrubou o Marreta uma vez ele lutou com o Blachowicz 25 minutos e derrubou duas vezes então ele não é de fato um wrestler pragmático porém então todavia ele assim com o Blachowicz ele travou o jogo contra a grade o tempo inteiro ele tentou 6 quedas até derrubar então isso também é você gastar energia e tirar poder de nocaute blá 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 e que eu acho que ele na primeira lambada porque assim ele perdeu as pernas contra o Blachowicz que chutou muito as pernas dele na primeira lombada que ele levar do Poitain ele vai mudar essa ideia de trocar rapidinho e aí ele vai querer ser campeão então eu acho que se ele entrar em modo wrestler pelo menos no final do round para pontuar eu não sei se o Poitain para a queda dele e não sei se o Poitain levanta apesar do Poitain ter envergadura superior e ser pesado e tal assim eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu acho que o Poitain é favorito contra o Ankalaev apesar de reconhecer que ele não é um wrestler pragmático ele não é o Mahashev ele não é o Habib ele se apaixonou pela trocação qual outro wrestler do Daguestão troca nas duas bases com a fluidez que ele troca ele dedicou muitos anos ao kickboxing ele não é o grappler que foi em 2014 campeão mundial de combate samba sete vezes campeão russo você perde ajuste também eu acho que há uma esperança para o Poitain sim porém se você bota uma arma na minha cabeça agora é um contra o outro eu diria que o favoritismo é do Ankalaev então eu sigo o Carrano e acho que o mais provável será o chato acabar vencendo no final das contas mas claro dá para ver um cenário em que o Poitain vence dá para mudar tudo uma lesão qualquer outro tipo de coisa e se o Poitain por algum motivo vencer por algum motivo não por competência vencer o Jamal Hill e depois o Ankalaev em 2024 aí não tem mais sentido lutar com o meio pesado entrega o cinturão vai para cima peso pesado e dane-se e qualquer coisa lucre vamos ver o que Deus reserva aí né André é pois é só fazendo um desfecho dessa história do Ankalaev e claro que se ele for usar o grappler ele é perigosíssimo óbvio é o pior casamento para o Alex sem dúvida se ele for usar isso o lance é o seguinte Renato e eu aprendi isso nesse tempo que eu estou convivendo mais próximo ali do Demian Demian Maia ele fala o seguinte você executa lá dentro do octógono que você treina então se você faz um camp de treinamento de kickboxing voltado para sair na porrada 25 minutos com um dos maiores atletas da luta em pé de todos os tempos você perde o time da queda você deixa um gap nesse departamento por mais que seja a sua luta raiz e a gente tem que lembrar que a luta começa em pé então eu botei isso na equação nessa minha opinião do Alex Potter sendo campeão do final do ano porque se o Russo chegou e falou um negócio desse reafirmou falou com o Glover falou com ele ele vai treinar igual um psicopata a luta em pé ele vai treinar kickboxing e ele pode deixar um gap na luta agarrada e como você já falou aqui ele não é pragmático como um Habib Nurmagomedov a gente não pode esquecer apesar de ser o nosso querido Habib dois litros luta de forma chata pra caramba o Ankalaev mas só fazendo essa amarração dessa informação desses dados que eu aprendi com o Demian que como a coisa vai pra dentro do octógono ela tem que ser treinada se você bota em prática o que você não treinou a chance de você se arrasar é gigantesco é isso e no peso pesado a decisão mais simples entre todas até agora é basicamente o vencedor de John Jones versus Miotic que vão lutar no final do ano o John Jones achou muito claro que não vai acho que vai ser acho que vai ser o Tom Aspeno que o vencedor o John Jones vai ganhar do Steve Miotic esse ano vai lutar e vai aposentar os dois e aí o Cinturão vai ficar vago e o Aspeno vai ser promovido tecnicamente pode ser isso o John Jones vago, lineário o Tom Aspeno vira o campeão vai ser um anticlima e vai advogado na tecnicalidade vamos trabalhar com a eu também botei John Jones mas vamos trabalhar sem essa obviedade de John Jones e Miotic e aposenta John Jones vencedor ou aposenta vamos trabalhar com a possibilidade que o Carrano levantou de um cinturão interino se tornar linear que tal é isso que eu acho eu acho que o Tom Aspeno vai defender esse cinturão vai lutar pelo linear o interino uma vez provavelmente vai ser contra o Cyril Gant se não for talvez vencedor de um malhadinho o Cutblade e o John Jones vai lutar com o Miotic se o Miotic vencer ele disse que enfrenta o Tom Aspeno e unifica os cinturões isso é um C se o John Jones vencer ele está deixando muito claro para quem quiser ouvir que não luta de novo então assim eu acho que nas condições normais de temperatura e pressão vai ser eu acho que o John Jones vence o Miotic termina o ano como campeão ou se aposenta e o Aspeno defende o cinturão interino e ele vira o campeão linear mas aí o Aspeno só luta uma vez esse ano interino só contra o Gant vai ser punido pelo sucesso vai ter um PPV na Inglaterra provavelmente em julho e aí se ele lutar em julho será que ele provavelmente ele pode ser reserva do John Jones e Miotic não sei se ele luta antes possivelmente vítima do sucesso acontece muito isso eu não duvido que ele lute com o Gani agora em julho mais pra frente em julho e enfrente fim do ano o vencedor de Malhadinho e Blades porque tem narrativa contra o Blades porque não lutaram foi uma luta que durou 15 segundos quando ele se machucou e Malhadinho é um confronto inédito tanto contra o Aspeno quanto contra o Gani eu acho que o Aspeno vence o Gani tá? vou deixar registrado aqui então acho que a gente pode ter Aspeno versus Malhadinho ou Aspeno versus Blades no final do ano e aí pra não ficar em cima do muro e de repente já é pelo linear porque vai que o John Jones vence o John Jones pode lutar com o Miotic no Madison Square Garden em novembro em Nova York e aí no dia de dezembro o Aspeno já defende o linear cara, eu acho que eu acho que isso tá nos planos cara John Jones é pra lutar em Nova York cara ele e o Miotic é pra lutar em Nova York e esse card é o de novembro como você falou e faz um peso pesado valendo o linear já pra promover uma próxima estrela em dezembro cara agora Aspeno e Blades Aspeno e Malhadinho se a gente olhar pra fotografia de momentos adversários que eles lutaram eu acho que o Aspeno é o cara que tem o melhor jogo desses é o que tem mais pinta de terminar campeão no final de 2024 apesar de torcer muito pro Jailton eu acho que o Aspeno é um cara que tem um box muito rápido muito alinhado muito bom de chão eu acho que traz uma dificuldade pro Malhadinho vai dizer muito da luta do Malhadinho contra o Blades vai dizer muito pra gente de como é que ele pode chegar numa luta no final tem condição de vencer o Aspeno? tem mas olhando pra hoje janeiro de 23 eu daria o favoritismo pro Aspeno contra esses dois tanto contra o Malhadinho quanto contra o Blades a gente podia ter um pra quem me chama de Pacheco tá vendo aí a gente podia ter um by-per-view na Inglaterra em julho tipo Tom Aspeno ou Cyril Gunn Inglaterra versus França ainda mete um Perry Pimblett um Michael Venom Page ficaria do cacete não, você ainda tem voando abaixo do radar aí Volkov e Pavlovich que lutaram agora um lutou em setembro outro em novembro e aí você pode promover o Volkov aí contra o Pavlovich que vem de derrota uma redenção do Pavlovich já pra preparar terreno pra uma outra rodada dos pesos pesados é, eu só sendo sincero nunca vou torcer pra lesão de lutador né isso não porra não sou esse tipo de pessoa mas se o Miotic se machucasse se a gente tivesse John Jones e Aspeno no Madison Square Garden ninguém reclamaria também né Carrano ah não pelo amor de Deus vamos também enrola o bombeiro na mangueira ele já tá na verdade tem que ver o seguinte eu não sei como é que funciona o plano de pensão lá do bombeiro militar o André que é muito inteirado do serviço militar e do New York Finest e o New York Bravest e essas coisas todas ele vai saber dizer eu acho que a idade do Miotic ele já é assim nem que ele é aposentado ele já tá dando prejuízo pro INSS meu querido Carrano e uma previsão certa pra 2024 é que a Insider continuará fazendo as roupas mais tecnológicas do mercado brasileiro aquelas que não pegam cheiro que evapora suor mais rápido que não desbota que não precisa passar que modela o seu corpo que é uma maravilha aqui ou no Bahrein inclusive com entrega internacional para a maioria dos países do mundo e o código promocional sexto round tudo junto vale para entregas internacionais Carrano não precisa aquela baixaria de você ter que vir pro Ceará pra pegar a roupa da Insider você pode pedir aí no Oriente Médio se os rutis não explodirem o navio com as roupas no caminho Carrano tomara que não tem o geopolítico piada não mexe mas o que temos mesmo de verdade é que essa previsão é até a mais garantida dezembro previsão para dezembro de 2024 Insider firme e forte aqui no sexto round sempre aqui forte patrocínio venda arrebentando cupom sexto round arregaçando pessoal comprando amalucadamente e claro você no verão que vai entrar no verão 2024 2025 fresquinho também com as roupas da Insider eu posso provar inclusive estou com a minha cuequinha da Insider toda segunda-feira estou usando para poder gravar de cuequinha da Insider muito feliz prevejo que essa parceria vai longe é só pra gente fechar pessoal temos a mulherada a mulherada a gente tem não tem sinal de que o peso pena será reativado faleceu óbito é vamos considerar que o peso palha que a dona é o Eliseng peso mosca Alex Agraço e o peso galo feminino claro que terá a Maíra Bueno Silva contra a Raquel Pennington agora no fim de semana que vem e aí quais serão as campeãs até o final do ano por exemplo vocês acham que a Williseng bate a Shao Onan e depois a Tatiana Soares que pega a Amanda Lemos vocês acham que a Valentina Tchavichenko apesar da idade retoma o cinturão da Alex Agraço ou temos aí Erin Blansfield e Manon Fiorot e no peso galo feminino a Chitara mantém o favoritismo temos a Juliana Penha retornando Catlin Irene Aldana como votam senhores? olha eu acho que Tatiana Soares vai terminar o ano como campeã peso palha a Weili Jeng deve fazer valer o favoritismo e bater aí acho que é ou não mas acho que o wrestling da Tatiana Soares se bem que a menina a Jeng está sinistra mas não dá são níveis nessa brincadeira e a Tatiana Soares só se as costas dela for pro cacete se ela não tiver dorflex suficiente no peso mosca eu acho que vai ser a vencedora um idiota aqui do vizinho abriu a porta do meu apartamento enganado tu não sabe onde você mora não o Jacu mas é fácil assim um entra na casa do outro cara então não é porque eu não tranco assim isso aqui é isso é o Renato cara é atropelado cara é atropelado na casa do cara acabei de ver a câmera aqui acabei de ver atropelado cara aí o cara barbudão com o cara barbudão daqui a pouco daqui a pouco aqui cara ó o cara magrelo de turbante vermelho com a barba gigante pelada não sou eu pera aí tá confundindo as coisas aí entrou na hora errada né aqui aqui não se tranca com a porta de casa aqui não se tranca com a porta de casa e aí de vez em quando o vizinho aqui eu não sei nem se é quem era só escutei o barulho e a porta abri e fechando é porque ele achou que você tava no trabalho essa hora deixa raiz sobre isso o nome o nome Ricardo ele é um nome muito incomum aqui nessa região eu acho que a vencedora de Erin Blanchfield e Manu Fiorro vai ser a campeã ao final do ano vai bater a Alexa Graço e eu tô achando que a bicho essa Manu Fiorro é embaçada para um caralho mas eu acho que talvez a Erin Blanchfield vai levar a melhor na luta agarrada e aí vai bater a Alexa Graço também e no peso galo eu acho que a Chitara vai ganhar e depois vai pegar a Juliana Penha o que vai acontecer a Chitara e a Juliana Penha o esquisito da Juliana Juliana Penha campeã peso galo no final do ano que é o gabarito infelizmente você errou por uma Tatiana Soares Erin Blanchfield e Maíra Chitara André tô contigo tô contigo acho que Maíra tem jogo pra bater a Juliana ou a Juliana não tem jogo pra bater a Maíra tô contigo aí ainda mais vindo de Juliana tem a idade também ou o retorno de Ronda Rousey não, não você tá desconsiderando essa aí Coelhinho da Páscoa vai estar do meu lado nessa aí assistindo o retorno da Ronda aqui vocês estão desconsiderando a coisa mais provável de acontecer que é acaba a luta entre Maíra Chitara e Raquel Penha e Dana White vai no microfone e anuncia se a próxima desafiante é o cinturão peso galo Holly Holm ela sempre disputando se não importa o que acontecer Holly Holm Holly Holm já tá com 50 anos já ninguém aguenta mais tá uma morta muito louca amarrar ela no cordão pra ficar lutando não tá dando não a fase áurea da Holly Holm foi aquela foto dela com o John Jones e o Romero ali foi o auge dela a foto a fase áurea da Holly Holm foi na época acabou o casamento aquela foto bom, deixa pra lá se falarem disso da minha mulher aonde me encontrar nessa vida se prepara porque eu vou dar uma mordida no infeliz que falou isso entendeu meu querido Carrano vamos embalar essa edição do nosso podcast um grande abraço pra você e quero saber se temos um abraço pra cobrinha também Renato um grande abraço pra você um grande abraço pro André prazer inenarrável tê-lo de novo aqui conosco reeditando o trio de maior sucesso da internet brasileira é o Romário Ronaldo e Rivaldo e no qual eu sou eu não ia fazer caralho quase que eu faço uma piada com o Zagal mas eu vou deixar pra lá corta isso Leandro pelo amor de Deus e o abraço da cobrinha como eu já adiantei um pouco enquanto a gente falava da categoria de peso meio pesado vai pro Magomed Jankalaev que assim é porque eu acho que ele não vai fazer entendeu então não tem sentido falar uma bobagem dessa se você não vai fazer ô bicho eu vou te falar um negócio o último maluco maluco piroca das ideias olho parado entendeu jogador psicopata que falou assim vou trocar porrada com o Poatan e foi lá e cumpriu a promessa foi o Sean Strickland e eu sugiro que o Magomed Jankalaev pegue o vídeo dessa luta e vá ver o tanto que funcionou bem pra caralho que ideia brilhante sagaz incrível eles treinam juntos inclusive hein aí é foda o russo maluco e um maluco maluco americano maluco deve dar uma combinação isso aqui é praticamente o telefone vermelho da guerra fria um americano maluco de um lado o russo maluco do outro e fica eu vou jogar bomba em você e o diálogo vai ser maravilhoso entre eles deve ser uma conversa incrível não posso deixar de perder mas fica aqui o abraço da cobrinha então pro Magomed Jankalaev e eu não sou o André Zé Veto que manda abraço pra audiência mas eu hoje recebi uma mensagem do Hugo que eu não sei qual o sobrenome dele sei nada só sei que ele chama o Hugo e ele falou assim cartão em vez de Carrano já começou errado cartão tomei seis latinhas e criei coragem de mandar uma mensagem que talvez você nunca veja sou fã do trabalho de você se você assiste o round manda um salvo no podcast tá aqui um salvo pro Hugo eu devia chamar ele de de Ebert porque ele me chamou de cartão mas fica um abraço pra ele aqui meu querido André um grande abraço pra você não seja um estranho desse humilde podcast sei que tem coisas mais importantes pra fazer na sua vida do que ceder uma hora da semana essa gentalha do MMA mas esteja em casa e venha sempre que puder obrigado meu irmão prazer exato estar aqui contigo com o Lucas novamente aqui participando do podcast pretendo ser presença mais frequente aqui nesse nosso papo semanal um beijo pra toda essa audiência aqui do sexto round quero deixar um abraço do Pachequinho para o Jonathan Hafe faixa preta de judô inclusive o Jonathan Hafe eu postei lá no meu Instagram o André Azevedo do MMA falando que ia estar aqui e ele falou pô se tu vai estar que legal inclusive uma galera veio falar comigo aqui que sentia falta de mim aqui no podcast depois que eu postei que viria um monte de gente falou pô que bom que você vai estar lá o podcast acabou depois que você saiu acabou ninguém mais escuta essa porca tentei botar o Coutinho na paga não rendeu o Coutinho não dá também a única coisa do Coutinho é que ele também é preguiçoso então a gente tentou mas estávamos quase acabando com o projeto podcast não façam isso não façam isso vai vendendo já o podcast tipo o Magazine Luiza então um abraço vai para o Jonathan e o abraço do Pachequinho essa semana vai para o Bruno Hulk que o Bruno Hulk fez ontem matou o Phil Halls então está de parabéns o Bruno Hulk aliás que belo evento nós tivemos nesse sábado o primeiro do ano então vai para o Bruno Hulk Bruno Hulk brilhou se recuperou da derrota mostrou o judô dele que é muito bom o cara que foi campeão brasileiro mostrou que a mão segue pesada é um bom nome no peso médio para a gente valeu senhor tirou nota 10 que desafiou o Xara Bullet exatamente desafiou o Xara Bullet para lutar no Rio e deixo aqui uma informação está um dos casos muito fortes dele lutar na Arábia Saudita esse o Caolho está rolando aqui nos bastidores aqui da região 2 de março não deve pintar o Bruno não eles vão hypar o Bullet eles vão hypar eles vão botar um cara já está mais ali o cara estreou contra o Blindado já está aí 500 anos vamos botar o Xara para lutar com o cara mais ali para frente da tabela mas mandou bem o Bruno de pedir então vai para ele menção honrosa para o Lorde o Jean Silva o Lorde o cara piradão ali múltiplas personalidades olho paradíssimo é isso que a gente quer meu irmão bom dia o caralho valeu pessoal um grande abraço a todos lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau tchau e é tudo é tudo over o que o mundo é tudo o cara é tudo que o mundo é tudo o cara é tudo